Oi, amores! Eu sou Maria Perna Marugoni e esse é o meu canal! Que eco é esse, senhor amado? Gente, a partir de agora vocês vão ter que se acostumar com o vídeo com esse som que deve estar bem diferente aí pra vocês porque o apartamento tá todo vazio, então fica com esse som aí que vocês estão escutando e também vão ter que se acostumar com o barulho de obra porque o prédio inteiro tá fazendo obra assim como nós aqui nesse vídeo, né? Diário de Reforma! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Diário de Reforma na verdade eu acho que esse aqui é o primeiro, né? Que é de gesso, gente! Hoje é sábado e vai começar a fazer o gesso segunda-feira é o meu pai lá embaixo dando um oi pra mim que ele desceu pra pegar o negócio ó lá! Lá vem ele! Segunda-feira vai começar o gesso em todo apartamento então eu vou fazer um antes aqui, gravar tudo pra vocês pra vocês compararem como estava e como vai ficar e aí Se inscreva. Quem vai fazer o gesso aqui pra mim é o pessoal do Gesso Gui. Eu vou deixar o arroba pra vocês já seguirem lá no Instagram. E o contato pra quem for de Mojboa, sua região e quiser fazer. O trabalho deles é incrível. Então eu contratei eles e vou mostrar todo o trabalho, todo o passo a passo, como vai ficar lindo. A gente vai dar uma diferença aqui. Olha o barulho de obra. É cedinho hoje, segunda-feira. E eu tô indo lá no apartamento porque vai começar o gesso. Eu tô com a minha máscara aqui. E vamos lá no apartamento. Fiquei aqui no apartamento e eles já estão aqui com todos os materiais pra começar o trabalho. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Eles vão gravar pra mim também. Eu já vou deixar o Instagram pra vocês seguirem. O canal no YouTube já vai estar aberto? Daqui a pouco. Daqui a pouco então tem uma novidade. Não vamos dar spoilers pra vocês. O material já tá todo aqui. Eu vou deixar imagens do antes, do apartamento todo pra vocês. Pra gente mostrar a diferença do trabalho. Vai dar uma diferença, né? Vai mudar muito. Vai ficar muito bacana. Fala um pouquinho pro pessoal o que a gente pensou em fazer. Aqui nessa parte da cozinha já é rebaixado com o gesso. Então o que nós vamos fazer é um raso de luz aqui. Aqui na sala a gente vê ela tem a sala de jantar e a cozinha aqui. A sala de jantar, de TV é um ambiente integrado. Então nós vamos fazer um rebaixamento total com um raso de luz limitando a sala de TV. Vai ficar muito bacana. Depois as paredes vão ter uns trabalhos de boas e rias, cortineiro iluminado. Esse cortineiro é pra esconder o varão da cortina. Fica só o tecido descendo. É muito bacana. Nos quartos nós vamos fazer um trabalho todo especial nesse aqui. Esse quarto vai ter um céu estrelado. Acompanhem pra gente dar trabalho pra fazer, mas fica muito bom. Nesse outro quarto, na suite, nós vamos ter também raso de luz. Vai ficar muito bacana. Esse projeto vai ficar demais. Ai, tá ficando lindo, gente. Vocês vão acompanhar tudo aí. Olha isso. Nos banheiros também, raso de luz. A arquiteta caprichou no projeto. Um projeto bem moderno. O ponte mesmo é bem simples, né? Dá só o rebaixamento total. Nós vamos fazer raso de luz nos banheiros. Vai ficar muito bacana. É isso, gente. Nesse outro banheiro também, né? Rasgo de luz, como ele falou. Que a arquiteta colocou bastante rasgo, né? Vai ficar muito linda, então já vão acompanhando tudo. E esse é o primeiro diário de reforma. Então já vão deixando seu like, inscrevendo aí no canal pra gente mostrar mais vídeos pra vocês. Gente, já começou a tomar forma. Olha isso. Vocês não estão entendendo. Deu muita diferença já. Eu não tô acreditando, gente. Eu não estou acreditando. Vai ficar muito legal o cortineiro, né? Que vai vir aqui. Que incrível. Nossa, vai ficar muito legal. Aí aqui vai ter um balcão, né? E aqui outra... Uma mesa. Onde vai estar o lustre. Gente, que legal. Ai, que lindo. Bom dia, galera. Hoje é quarta-feira. A obra começou na segunda. Tô vindo aqui. Oito horas da manhã no apartamento. Ó. Já dá pra ver a diferença dele lá em cima? Vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha, gente. Que coisa mais linda. Já já eles vão chegar. Até que tá bem limpinho hoje. É que ontem eles estavam trabalhando, então tava sujo, né? O chão. Mas hoje tá bem limpinho. Eles trabalham assim. Bem limpinho. Claro que tá sujo assim, né? Mas tá bem mais limpo que ontem. Ó. Aqui as coisinhas deles. Aqui ainda vai fazer um rasgo. Por enquanto, o teto tá assim, ó. Aqui vai vir um pendente, né? Aí aqui o quadrado que vai ter LED. O cortineiro de LED também. Mas falta fazer umas coisas. Ai, aqui eles já fizeram. Olha que legal, gente. Muito legal o rasgo. Nossa, ficou muito bacana. Vamos ver do outro banheiro. Aqui eles vão fazer um céu estrelado, né? Como eu falei pra vocês, não começou ainda. E aqui também já tá assim, ó. Olha que legal. Aqui os lixinhos. Vamos ver como tá esse banheiro aqui. Esse banheiro que a gente não sabe o que vai fazer. Porque essa tubulação tá dando problema, porque tá muito ali, né? E aí não dá pra fazer os rasgos que a gente quer, que são dois rasgos. Acho que a solução vai ter que fazer um rasgo aqui, né? Nessa parte que dá. E aí aqui fazer outra coisa. Não sei como que vai ser isso. Mas... Mas estamos aí, né? Obra, obra, obra. Vou esperar eles chegarem. Ai, gente, é muito bom. É cansativo, né? Claro, ontem à noite eu tava com o pedreiro em casa. E agora já acordei 8 horas da manhã aqui. Já tô aqui no apartamento de novo esperando eles. Mas é uma delícia, gente. É uma fase que eu nunca mais vou esquecer. Tá sendo muito especial. Gente, hoje já é quinta-feira. E eu tô gravando os diários de reforma, né? De tudo que acontece em uma semana na reforma lá do apartamento. Então eu vou postar esse vídeo amanhã, que é sexta-feira. E vamos ver como que vai estar lá as coisas no apartamento e eu já mostro pra vocês. Só tem barulho de obra aqui, gente, no condomínio. Porque todo mundo tá fazendo obra, né? Tem gente que já tá morando, mas a maioria tá fazendo obra. Aí tá, assim, como não mora quase ninguém ainda aqui, fica bem vazio. Ó, só o som de obra. Aqui no meu coiso tá fazendo bastante obra. Vamos que vamos. Então, como eu tava falando pra vocês, eu vou fazer os diários de reforma pra vocês irem acompanhando tudo sobre a obra. Vai demorar alguns meses ainda pra finalizar tudo, né, gente? Que é bastante coisa. Mas daí eu vou dividindo por semanas e vou deixando aí. Toda semana vai ter, então, o diário de reforma. A barulheira, gente, vamos entrar aqui. Ó, como que tá hoje, gente. Esse banheiro que foi feito hoje, então tá assim. O quarto e suíte já tá assim, ó, gente. Aqui vai ser o cortineiro iluminado. Aí esse banheiro, eles fizeram hoje, ó. Teve que fazer uma mudança do projeto, porque tem um cano passando aqui. Então não deu pra fazer o que era a princípio, né, o modelo. Daí a gente fez um L assim e ficou bem legal. Aí eu ia colocar um spot ali depois. Mas ficou bem bacana. Aí aqui assim, ó. Entenderam? Gente, chegou o pafon da cozinha. Vou mostrar pra vocês. Ele tem 1,22m. E também chegou os 10 spots que eu comprei. Eu vou precisar de mais um spot, porque são 11. Mas eu tô subindo com isso aqui. Minha mãe tá aí. E já ela sobe. Ai, que negócio pesado. Ficou acampado. O pessoal do GESO tá ali, então eu preciso levar os negócios de embutir pra eles cortarem, entendeu? Ai, gente, nem acredito. Ficou prontos os banherris. Olha isso, que coisa mais linda. Depois eu vou pintar, né? Aqui vai ser tipo um cinzinho, chama cobalto, a cor que eu vou pintar. E aí no meio aqui vai ter um espelho. E aí a mesa de jantar. Gente, que tudo. Eu amei. E aí esse aqui, onde vai estar o sofá, aqui vai ser em branco, né? Vai ter que pintar tudo, porque tá meio manchado. Mas o sofá vai vir aqui e ali vai ter umas flores, folhas. E olha isso, gente. A parte do GESO de cima também terminaram. Ai, que tudo, gente. O apartamento tá tomando forma já. Aí lá é o cortineiro iluminado. Aqui vai ter LED. Vai ter um pafão no meio. E aí depois só falta fazer o acabamento com pintura, né? Aí aqui vai ter um lustre no meio. Aqui já é de gesso, né? Já veio de gesso no apartamento. A gente só vai fazer um rasgo pra colocar o paflon. E vamos lá. Aqui também rebaixa de gesso. Vai colocar três spots. Nesse banheiro ficou assim. Vai ter LED e lá vai ter spot. E vai mudar tudo aqui, né, gente? Nos próximos vídeos vocês vão ver. Aí aqui a gente não conseguiu fazer o céu estrelado. Porque é um apartamento. Precisa ter por cima. Precisa ter coisa. Então não deu certo pra fazer. Precisa ter coisa. Vamos falar bonito, né? Precisa ter acesso por cima. Como se fosse um sótão. E no apartamento não tem, né? É o apartamento de cima. Então não dá pra fazer. Mas aqui vai ser o cortineiro iluminado. E eu pensei em colocar a luzinha LED nas laterais. Não sei. Vamos ver. Esse aqui é o paflon que vai na cozinha que eu comprei. E esses são os spots. Eu comprei 10. Vai precisar de mais um ainda. Aí a suíte ficou assim, gente. LED também volta. Vai ter um paflon no meio. Aqui vão ter duas... Dois negócios pendurados, né? Pendentes. Aí o cortineiro iluminado. Três spots de iluminação aqui. Aqui vai ter um espelho iluminado. A gente vai mudar tudo, né? E aqui ficou um L, olha. Por conta... Tem uma tubulação aqui. Daí não dá pra fazer reto. Aí a gente fez um L só pra ficar bonitinho. E vai mudar tudo esse banheiro também, gente. Vai mudar tudo. Vai colocar coisa no chão. Mas é isso. Bom, gente. Esse foi o primeiro diário de reforma. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Se inscrevem no canal. Vai ter muito mais vídeos sobre reforma, decoração aqui do apartamento. Vocês viram que ainda vai ter muita coisa. Isso foi só o começo. Então se inscreve. Me siga em todas as minhas redes sociais. E se acostumem com esse barulho de obra. Porque o prédio inteiro tá em obra. Um super beijo. Não esquece de se inscrever no canal, hein? Uma um milhão de inscritos. E se inscreve no canal.